Música Sejam bem-vindos vocês guerreiros, vocês guerreiras de todo o Brasil e de todo o mundo Aqui é o Caralho Estricolô, estou aqui diretamente do DL Maracanã Para poder gravar a parte 2, hoje somente com Uruguaios O que eles conhecem sobre o Fluminense? Tá barulheiro, inacreditável, que a Comebal decide que todo mundo adora ouvir um barulho altíssimo no estádio Enfim, vamos aí ver o que os Uruguaios conhecem É porque o público de Copa América, o público que tá dentro do estádio, ele conhece muito menos dos clubes Mas vai ser legal porque tem um Fluminense Peñarol agora pra vir E teve um Fluminense Nacional no Uruguai no ano passado Então deve ser algo legal aí Vambora, vamos dar um giro aí pelo Maracanã Bem, estou aqui, Uruguaios, Maracanã Como é o teu idioma? Esteban, Esteban é meu irmão Esteban? Esteban, nós somos de 4 clubes Montevideo Wanders Montevideo Wanders? Não precisa, olha Montevideo Wanders Muito legal, muito legal Esteban, o que você conhece sobre o Fluminense? Conhece alguma coisa? Um jogador? Sim, conheço, conheço Agora jogadores actuales não conheço, mas conheço muito a camiseta, tradição, os clássicos Que jogam aqui, o Flufla Não, sim, não, muito legal Podemos me cair bem, porque eu não tenho muita onda com o Flamengo Assim que me cair muito Gostamos muito disso Gostamos muito disso Podemos enfrentar a Sul-Americana Montevideo Wanders É certo Vocês vão ganhar do Corinthians Vocês vão ganhar do Corinthians Por que jogam o Corinthians? O Caral E a gente ganha do Peharol E a gente enfrenta o Peharol E ganharemos E vocês têm que ganhar do Peharol Isso, isso, isso Muito obrigada, obrigado Eu estou aqui, está aqui O Brasil é comigo O Brasil é comigo O Brasil é o Brasil O Brasil é o Brasil Max É Martinho Martinho Só índios do Guarclube Nacional Turuai No Camarás É, o Brasil é o Brasil 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 Ah, sabe o Brasil é o Brasil? A gente mora aqui Muito obrigado, porque é meu espanhol horroroso Ah, não tem problema não Então, eu queria saber, vocês moram aqui há quanto tempo? É, quatro anos Quatro anos? Ele mora no Rio mesmo? Vem? Vem no Rio Ele é no Rio Ele é no Rio Ele escolheu o Rio Ele escolheu a cidade O que vocês conhecem sobre o Fluminense? O que vocês conhecem sobre o Fluminense? O que vocês sabem sobre o Fluminense que pode falar? Chegou o ano passado A gente foi E... É um time bom É um time bom Conhece algum jogador? É, tá de amor É, tá de amor, é ganso De amor, de amor saiu até agora É agora, ele tá aí O Deco chegou também Oi? Deco, chegou também Deco, Deco Sim, tem bom time, bom time Bom time lá Agora, 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 ganhamos o Penharão Ganharemos, ganharemos fácil Tem que ganhar com o Penharão, ganharemos fácil, viu? Se ganhamos o Nacional, por que não vamos ganhar o Penharão? Não ganharemos o Penharão Não ganharemos Muito graça, muito graça Ok, agora, como a Uruguai Como é que é? Como é que tu chama? Lucia Lucia Ah, Lucia É... Você jogou no Penharão, certo? Jogou futebol no Penharão? Jogo é mais Só tô asegura, né? Ah, não, sim, sim Ela tô asegura do Penharão E ela lembrou E a gente vai jogar contra na Sul-Americana, em Sul-Americana. Você vai vir na Sul-Americana também? Vou, vou vir. De qual cidade você é no Uruguai? De Montevidéu? De Montevidéu. A maioria é de Montevidéu, né? Todo mundo é Montevidéu e todo mundo é Penharã. No Montevidéu, todo mundo é Penharã. Você vai ficar direto ou vai e vai voltar? Não, eu vou ficar direto. Direto? Ah! Você conhece, conhece algo sobre a Fluminense? Lembra de algo? Eu sei que o Fluminense é o time do Rio, tem mais três. Ah, sim, sim. Fluminense, o Botafogo. É o maior. O Botafogo não é tão importante, não. Fluminense e o maior. É, isso. O tricolô. 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 Ano passado nós eliminamos o Nacional da Sul-Americana. Agora vai fazer uma Penharã. Não, não, aí não. Muita obrigada, Lucia. Eu estou aqui agora com o Montevidéu. Carlos? Carlos. Carlos de Seba. Carlos de Seba. Carlos, você é de Uruguai? Você é de qual cidade, Uruguai? É, de Paysandú, Uruguai. Aigorta, departamento de Rio Negro. Você é de qual clube? Qual clube você é? De Peñarol de Uruguai e Fluminense de Brasil. Ah, ele já mandou muito bem, muito bem. Muito bem, Carlos. Ô, Carlos, o que você conhece do Fluminense? Conhece alguma coisa sobre algum jogador que gana? A atual não, a atual não. Mas sei que ganhamos muitas copas. Sim, sim, sim. Ganhamos várias. Agora julgaremos contra a Sul-Americana. E, bueno, mas é o futebol. É um partido mais. Lá no ano passado, eliminamos o Nacional. Muito fácil, muito fácil. Tu serás em Maracanã? Em Per... É, é, não, não. No Peñarol e Fluminense. Serás em Maracanã? Não, não. Só no Pão de Uruguai. Só no Pão de Uruguai. Muito obrigada, Estela. Enfim, vocês viram aí. Como eu falei, a galera não conhece tanto, tanto, tanto assim também. Porque a turma que vem pra Copa América é muito mais festiva do que acompanha antes mesmo do futebol. Teve com Uruguai, não deu tempo de fazer com os chilenos. Mas sexta-feira eu vou estar aqui no Maracanã pra fazer com argentinos. E quem sabe até com venezuelanos. Mas o fogo mesmo vai ser fazer com argentinos. Beleza? Teve vlog, ou vai ter vlog, não sei qual vai ser primeiro. Mas tá aparecendo aí no card. Vlog desse a partir daqui. Beleza? Muito obrigado a todos. Saib da Sionis Trigolouras. E aprendam espanhol comigo. Valeu! Eu tô aqui me perguntando por que você não assistiu esses dois vídeos que estão aqui no canto. Aparecendo aqui agora nessa tela final. O vídeo aqui de cima é o envio mais recente que eu fiz aqui pro canal. E o vídeo de baixo é um vídeo que o YouTube separou especialmente pra você. Então vale a pena você conferir. Muito obrigado pela moral que vocês têm me dado. Não se esquece do like aqui no vídeo. Saudações, tricolouras.